Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes e a pergunta de hoje é a respeito da idade. Eu recebo números de e-mails com pessoas falando, Paulo eu tenho 30 anos, pra mim é mais difícil? Paulo eu já tô com 40 anos, Paulo eu tô com 60 anos, Paulo eu tô com 50 anos, será que vão me contratar? Deixa eu explicar como funciona, a lei aqui protege em relação a discriminação, por exemplo, você não vai procurar um emprego e alguém vai olhar pra tua cara e vai falar, 40 anos você tá velho, ou 60 anos tá caduco, 80 anos tá morrendo, não, isso não vai acontecer aqui, agora eu quero que você tenha um pouquinho de consciência, tá? Se você tem que conhecer o teu próprio estado físico, por exemplo, se você for uma pessoa que não tá acostumada a trabalhar no pesado e sabe que não vai aguentar, agora me fala, pra que você vai numa companhia de construção tentar arrumar um trabalho? Daí vão negar, mas não é por causa da tua idade, é porque você não aguenta, tá muito fraquinho, entendeu? Agora a mesma coisa, se você pode ter 100 anos, mas se você tá em shape, tá fortão, tá bonito, e o cara que tá fazendo entrevista, fala, bom, esse cara, esse cara pode fazer o trabalho, independente da idade, pra começar ninguém vai te perguntar quantos anos você tem, entendeu? A pessoa vai dar uma verificada física, se for um trabalho físico, agora seu trabalho de escritório, aqui diferente do Brasil, eles dão valor ao conhecimento, porque uma pessoa com mais idade, num nível profissional, tem muito mais experiência, entendeu? Então, você pode até ter mais chance por ser mais velho, se não estamos falando de experiência, um estado de escritório, esse tipo de trabalho que usa mais a cabeça do que o corpo, entendeu? Eu sei que no Brasil é diferente, e... Eu tenho até coisas que eu poderia ficar falando aqui, que o pessoal no Brasil discrimina mesmo, principalmente os empresários grandes, não todos, mas muitos, preferem ter menininha que acabou de sair da faculdade, de minissaia, do que ter uma senhora já mais de idade, ou senhor, com um nível de experiência muito maior, isso eu sei, que eu tô falando, não tô inventando, tá? Mas não são todos, graças a Deus que a maioria das pessoas são boas. Voltando aqui pros Estados Unidos, então ninguém vai te perguntar a tua idade, ninguém vai te perguntar teu peso, ninguém vai perguntar teu sexo, ninguém vai perguntar, por exemplo, tua religião, entendeu? Isso não é importante, se você vai trabalhar, vai da tua conversa, entendeu? Se for um cara que fala muito como eu, eu não vou contratar, eles vão ficar desempregados, eu não tô brincando, se for um cara, tudo é conversa, entendeu? Se você fala, não, você pode contar comigo, eu trabalho duro, nunca falto, tô sempre no horário, eu não fico doente, mesmo se eu ficar doente, eu venho trabalhar, posso estar morrendo, depende da conversa do cara, entendeu? Agora, o da mulher, daqui, tô falando pros dois sexos, tá? Agora você vai na entrevista, você fala, ah, tem que horas, tem que vir, às seis da manhã? Nossa, seis da manhã, bom, tá bom, eu venho, pô, eu não dou trabalho com pião assim? Não dou mesmo, entendeu? Eu quero que a pessoa venha, já, boa pra trabalhar, Paulo, quando pode começar, Paulo? Posso começar agora, entendeu? Independente de idade, a idade aqui não faz diferença pra maioria dos trabalhos, tá? Tô pensando aqui, qual trabalho que poderia fazer uma diferença? Se for algum trabalho que tem que ser pessoas menor de idade, por exemplo, ou maior de idade, aqui nos Estados Unidos, você não pode trabalhar tempo integral até os 18 anos, entendeu? Porque menos 18 anos tem que estar na escola, agora eu acho que com 16 anos você pode começar a trabalhar, 15 pra 16 anos começa a trabalhar, e é só meio período, e quando a criança tá na escola, o adolescente tá na escola, é bem difícil de arrumar trabalho, ele consegue arrumar em McDonald's, porque o McDonald's trabalha ajudando os jovens a seguir uma carreira, né? Mais ou menos assim. Então, voltando à idade, o que vale aqui não é a idade, é o teu papo e a tua boa vontade. Se você acha que você é meio mole, toma um Red Bull, antes de vir fazer entrevista, aí você vai estar todo elétrico, e o cara fala, putz, esse é trabalhador mesmo. Agora, se você começa a pôr muita desculpa, ah, mas, ah, nossa, tudo isso, ah, quanto ganha? Só isso? Aí tá fora, aí fica aí no Brasil mesmo, que é aí que você vai ter essa vidinha tua que você tá, entendeu? Trabalhar aqui tem que ser corajoso disposto ou corajosa, disposto a fazer qualquer coisa e ralar, ralar mesmo. Se você tem essa ambição, essa vontade, essa ganância e tá afim de vir aqui trabalhar, meter a mão, você vai conseguir. Você vai ser feliz, você vai conseguir o que você quer na sua vida, até mesmo no Brasil, entendeu? Até mesmo no Brasil, se você trabalhar duro e correr atrás, você pode ser feliz e você pode ter um futuro bom. Então, é claro que existe a facilidade aqui, do que no Brasil, que a corrupção é muita e se não vem ao caso, entendeu? Mas, devido à idade, por favor, não precisa me perguntar mais. Nós, ou todos os empresários aqui, contratam pessoas de qualquer idade, desde que eles se sintam confiantes de que a pessoa pode exercer o trabalho, principalmente se for físico. E eu gostaria de deixar uma mensagem pra vocês. Antes de você vir, ah, querer fazer ficha pra trabalhar, seja a companhia que for aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, dá uma evaluada, evaluada? Evaluação? Evaluação? Resumindo, dá uma preparada, olha pra você mesmo, vê o que você tem a oferecer. Escreve tudo de bom que você tem a oferecer. Vê se você pode fazer um trabalho corporal, um trabalho físico, ou você vai ter que usar a cabeça. Putz, tem muito trabalho aqui que você pode usar a cabeça também. Aí, fui falar isso, agora você não vai ficar falando. Qual que é o trabalho? Manda 400 e-mail perguntando qual trabalho que pode usar a cabeça. Usa a cabeça, um trabalho inteligente. Então, vem me mandar e-mail perguntando que trabalho que usa a cabeça, Paulo. Aí já é preguiçoso. Quem me mandar e-mail perguntando de trabalho que vai usar a cabeça, é porque é preguiçoso, entendeu? Me mande, hein? Tô brincando com isso. Mas, gente, porque é pra trabalhar, não pode ter preguiça. Oh, Paulo, eu posso trabalhar pra você, mas eu tenho uma dor nas costas. Porque eu fui médico, ele falou pra mim não trabalhar duro, entendeu? Mas, eu sou forte, eu te ajudo. Falou pra mim que você tem dor nas costas, cara? O trabalho que aqui eu faço é pesado. Você falou que tem dor nas costas, tem disco não sei da onde, perna torta. Será o que seja, que é alguma coisa que você não possa trabalhar, entendeu? Não dá pra trabalhar pra mim. Mas você pode trabalhar num restaurante, você pode trabalhar num caixa de supermercado, você pode trabalhar de um outro trabalho que não seja brutal, que não precise usar a sua força. Faz sentido? Espero que entenderam. Por favor, não me mande mais perguntas a respeito de idade. Se tá bom pra trabalhar, vem trabalhar. Se tem problema de disco, problema de físico, que não aguenta, tá fraquinho, vem trabalho, vai trabalhar de outra coisa. Vai entregar pizza. Você só pode dirigir. Ah, mas não tem o pé? Putz, vai me trocar no computador, sei lá. Faz alguma outra coisa. Então, não vá fazer fichas em empresas pra tomar um não. Porque tem muito peão também que faz assim, ó. Tem peão vagabundo. Vou te falar, não tô falando que é o teu caso, tá? Mas tem peão vagabundo que a mulher enche o saco pro cara arrumar trabalho. Porque o cara é meio vagal. Daí o cara vai e vai fazer ficha em todo lugar que ele tem certeza que ele não vai ser contratado. Entendeu? Daí o que vai acontecer? Não vai ser contratado. Ele volta com aquela cara de coitado pra casa. Ai, meu amor. Viu? Tô tentando. Eu tô tentando. Eu faço de tudo. Eu fiz dez fichas. Ninguém me chama. E os que me chamaram não me contrataram. Eu não tenho sorte. Essa vida não é boa. Mas sabe por quê? Que o peão não quer trabalhar, faz uma entrevista muito da preguiçosa e vai aplicar, vai fazer ficha em coisas que não é qualificado. Vai fazer ficha em coisas que não pode. Deixa eu voltar pra terminar outra coisa, então. Mesmo que você não tenha experiência. Vou dar um exemplo em jardinagem. O exemplo que eu tô dando em jardinagem é porque é na minha área. Jardinagem, piscina, na minha área. Então eu posso falar mais a respeito. Uma pessoa que vem trabalhar pra... Bom, todos os meninos que vieram trabalhar pra mim e que trabalham pra mim até hoje, entendeu? Quando começaram não tinha nenhuma experiência. Entendeu? Mas na entrevista eu vi que um moleque fala, Paulo, eu meto a mão. Entendeu? E eu falo assim, eu sou bem chato, cara. Eu sou um patrão chato. Embora vocês achem que eu sou legal, não sou eu. Eu sou chato pra caramba. Entendeu? Se vier tarde, atrasado, já não vai trabalhar comigo. Se fica chamando, ai, tô doente, não tô me sentindo bem. Já não serve pra trabalhar comigo. Eu sei que doente todo mundo fica. Agora ficar doente a semana inteira, toda semana, aí é vago. Vagabundo comigo não serve. Então presta atenção. Dá uma olhadinha aqui pra mim, pro meu olho. Olha com meus olhos, né? Agora. Olhou? Vagabundo na terra do tio Sam, não vai pra frente. Entendeu? E vou falar uma coisa pra quem tá vindo aqui com a esposa. A mulherada aqui trabalha. Trabalha igualzinho os homens. E a mulher aqui não depende de peão pra nada. Eu acho que até devo ter falado isso em outro vídeo. Quando você vier aqui, vai esperar que a mulher trabalhe e você trabalhe. E ela chega em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tudo pra você chegar também cansado. E não fazer nada, porque ela trabalhou e você tá cansada também. Entendeu? Aqui, a tua esposa vai ficar com você se ela gostar de você. Agora se for um bagal, fica aí, porque aqui quando você vier, ela vai dar uma patada na tua bunda. Patada em espanhol, que é uma patada, o pé é uma pata em espanhol. Vai dar um chute na tua bunda. Entendeu? Que você nunca mais vai falar, putz, a América não serve. Não serve porque você é vagabundo. Agora se for trabalhador, esposa trabalhadora, vem pra cá, vai dar tudo certo. Tenho certeza. Valeu? Um beijo. Eu sei que eu falo demais. Eu vou fazer o quê? Não me contrata, velho. Até logo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.